Debaixo de chuva, em Campo Maior, os professores da rede pública estadual mantiveram os protestos contra o ex-governador Wellington Dias, o pré-candidato Rafael Fonteles e a governadora Regina Souza, todos do PT. Eles se manifestaram durante ato político do PT em Campo Maior e receberam Wellington Dias e Rafael Fonteles aos gritos de caloteiros e mentirosos. Os professores exigem pagamento do reajuste de 33,24%, que é negado pelo governo do PT. O governo petista deixou de pagar também os reajustes de 4,17% de 2019 e 12,61% de 2020. Na prática, o governo está devendo reajuste no valor de 50,25%. Os professores estavam em greve há mais de 120 dias e decidiram encerrar o movimento depois que o governo adotou o corte de ponto. Muitos professores têm apenas o salário da educação como fonte de renda, o que demonstra a perversidade do governo petista, que incentiva greves e, ao mesmo tempo, reprime movimentos justos, como este dos professores da rede pública estadual do Piauí. Aperto do Piauí Aperto do Piauí Obrigado.